Ou seja, a imagem do país tem, do resto do país tem, desse território, ainda é de uma região quase daquela época do Mão Branco, que é uma pessoa de terra de ninguém, que a gente amanhece com pilhas de corpos, acontece a violência, ainda acontece. Agora, o seguinte, a reação a essa violência, principalmente nos grupos culturais da região, foram as centenas, talvez milhares de grupos culturais da região que não têm, que não conseguem chegar a capital onde são vistos. E aí a política do ponto de cultura foram extremamente relevantes, a política de cultura viva que parou, cessou, lamentavelmente nós somos pontos de cultura e fomos selecionados por um pontão, é a fonte principal, justamente, de enfrentamento às violências. E, lamentavelmente, é um entendimento do tratamento da violência somente a questão de polícia.